Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos fechar o assunto sobre Primeira Guerra Mundial, que nós já estamos falando algumas aulas e hoje nós vamos fechar esse assunto. O que aconteceu pós a guerra? Os acordos depois que a guerra acabou? Porque você lembra tudo sobre Primeira Guerra Mundial, certo? Não lembra, criança? Então, calma, a gente vai relembrar um pouquinho com você o que nós vimos na nossa última aula. Você viu que Estados Unidos e Brasil entraram na guerra em 1917, depois de terem navios mercantes afundados por submarinos alemães. Ok? Brasil e Estados Unidos, 1917. A Rússia saiu da guerra por causa de uma revolução interna no país e depois de sofrer grandes perdas. A população já estava muito desgastada. Ainda, a Alemanha se rendeu no dia 11 de novembro de 1918, depois que o imperador Guilherme II, o Kaiser alemão Guilherme II, renunciou. O novo governo assinou a rendição incondicional. A Alemanha se entregou sem impor nenhuma condição. Estava derrotada e era o fim da Primeira Guerra Mundial. Vitória da Tríplice Entente. Não esqueça. Ficou bem sotaque, né? Viu? Ou Tríplice Entente, para quem é do interior. Isso. Ei, então, para a aula de hoje, o que nós vamos estudar? Está aqui. Hoje nós vamos compreender os processos pós Primeira Guerra Mundial, como o saldo trágico do conflito. Sim, vamos falar sobre as tragédias do conflito. Ainda, as definições que o Tratado de Versalhes trouxe e dos vários outros tratados pós-guerra. E ainda, o mundo pós Primeira Guerra Mundial, como ele ficou definido, principalmente a Europa. Palco principal da Primeira Guerra Mundial. Para a gente começar, dê uma olhada nessa imagem que aparece para você. É uma imagem forte, imagem de um cemitério. É uma foto do cemitério de Richbourg, na França, onde estão soldados portugueses mortos na Primeira Guerra Mundial. É um cemitério somente para soldados portugueses na Primeira Guerra Mundial, mortos no território da França. E aqui essa frase que é muito reflexiva para a gente. Uma guerra é sempre trágica para aqueles que lutam. Aliás, a Primeira Guerra Mundial ampliou esse cenário quando ela vem trazer essa ideia de guerra total. Não foi trágica apenas para os soldados, mas para a população dos países envolvidos no geral. Uma guerra sempre passou a ser trágica a partir daí. A Primeira Guerra Mundial trouxe os cenários da guerra para a vida das pessoas comuns, para os civis que não estavam envolvidos diretamente na guerra. Aliás, aqui ó, esse saldo trágico da guerra. Ao final da Primeira Guerra Mundial, ficou provado que o uso da aviação militar, dos canhões, dos tanques, dos gases venenosos, tinha sim contribuído para um aumento extraordinário da capacidade de matar e destruir. E eu grifei isso para isso ficar muito claro para você. A Primeira Guerra Mundial ampliou, aumentou a capacidade de matar e de destruir, que as guerras já tinham essa capacidade. A partir da da Primeira Guerra Mundial, isso foi aumentado extraordinariamente. Cerca de 10 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial. 10 milhões de pessoas morreram por causa do conflito. Ainda, 20 milhões de pessoas mutiladas, que perderam parte de seu corpo na guerra. E ainda, dezenas de milhares de órfãos e de refugiados, que perderam suas casas, tiveram que ir para outros lugares procurar novos lares. Então, é um saldo trágico. É trágico, sim. É uma tragédia que envolveu aí milhões e milhões de pessoas. Dezenas de milhões de pessoas e de famílias tiveram um saldo trágico com a Primeira Guerra Mundial. Falando nisso, faz essa tarefinha sobre esse saldo trágico da guerra aí. Dezenas de milhões de pessoas. 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 Há no vosso coração um lugar para nós? Então é a pergunta de um cartaz francês de 1918, exatamente tratando dos órfãos da guerra. Pergunta, que relação é possível estabelecer entre o cartaz, com dois órfãos chorando e uma cidade destruída por trás, e a Primeira Guerra Mundial. O cartaz visou chamar a atenção para o drama resultante do aumento exponencial, do aumento gigantesco do número de órfãos, que é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Então você tem um cenário de destruição causado pela guerra, e os órfãos um dos resultados dessa tragédia. A questão colocada pelo cartaz continua atual? Você conseguiu refletir sobre isso? Hoje, ainda existem órfãos de guerra? Sim, as guerras ao redor do mundo continuam deixando um grande número de órfãos. Então um dos saldos trágicos da guerra, os órfãos, essas vidas que ficam muitas vezes desamparadas, a procura de ajuda. Ok? Continuando, tem mais uma tarefa para você fazer. Pega o embalo e responde aí. Pega o embalo e responde aí. Pega o embalo e responde aí. Amém. 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 Essa pintura do John Sargent, chamada Envenenados, ela mostra uma das cenas de guerra. E a primeira pergunta para você era exatamente sobre isso. Descreva a cena retratada na pintura. Então, você tem um grupo de soldados que está caminhando, eles estão um se apoiando no outro, todos estão vendados. Então, isso aqui é, obviamente, efeito de um ataque de gás. Então, logo após o ataque de gás, os soldados com os olhos feridos, então, com essa proteção sobre os olhos, com esse curativo sobre os olhos, tentando caminhar. Ao redor, você percebe muitos soldados caídos, possivelmente mortos ou muito afetados pelo gás. Mas, ao fundo, você tem mais soldados caminhando, no fundo do lado direito, mais soldados caminhando. Repare no ambiente, nessa névoa toda, enfumaçada, meio laranja. Provavelmente, o uso de gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, que deixou esses soldados, então, muito feridos. Ok? Aqui, você tem mais ou menos uma tela de resposta. Printa ela aí, tira a foto bonitinho. Para você, se você não conseguiu analisar bem a imagem, uma telinha aí para você. Próxima pergunta. Qual a realidade enfrentada pelos soldados no cotidiano da guerra? A imagem te ajuda a ver um pouco isso. O drama das trincheiras é uma realidade dos soldados. Ainda, o risco iminente e constante da morte. Realidade duríssima. Enfrentar armas de destruição, como canhões, granadas, artilharia, aviação, tanques, gases venenosos. Então, enfrentar todas essas armas. Ainda, dificuldade para se alimentar e para tomar água. Sem descanso e praticamente sem dormir. Isso aumenta muito mais o desgaste do soldado. Ainda, a saudade de seus amigos e família. E a distância de casa. Então, você tem um cenário, uma realidade enfrentada pelo soldado muito grande. Além de ter que enfrentar o inimigo e cumprir seus objetivos. Esse cenário todo rondando a vida do soldado o tempo todo numa guerra. Então, uma parte mais pesada, mas para a gente refletir sobre esse cenário da guerra também visto pelo soldado. Como a gente viu em aulas anteriores, os relatos muito pesados dos soldados também sobre esse cenário que eles viviam. Continuando, os tratados de paz, então, após a Primeira Guerra Mundial. Ao final da guerra, o então presidente dos Estados Unidos, presidente da época, Woodrow Wilson, propôs um acordo de paz. Esse acordo dele ficou conhecido como 14 pontos de Wilson. Era um tratado de paz onde ele colocava 14 regrinhas. Basicamente, o que dizia esses 14 pontos de Wilson? Uma paz sem vencedores e o direito de cada povo escolher seu próprio destino. Como assim? Não definia que um país que perdeu deveria suprir as deficiências do outro país, os prejuízos do outro país. Não haveria um vencedor e um perdedor. Haveria simplesmente o final da guerra. E cada povo define o seu próprio destino. Uma nação deveria interferir no destino de outra nação. Essa proposição do Wilson não foi aprovada. O acordo que ele propôs, então, não foi aprovado. A Alemanha foi, sim, considerada culpada pela guerra. Então, a Alemanha é considerada culpada no final da Primeira Guerra Mundial. E a gente entra no ano de 1919 com o Tratado de Versalhes. Então, assinado na cidade francesa de Versalhes. Vigorou, foi imposta, a paz imposta pelos vencedores. Então, os vencedores definiam qual seria a paz e quais os caminhos a partir daí. Por meio de vários tratados, entre os quais o Tratado de Versalhes de 1919. Esse Tratado de Versalhes obrigava a Alemanha a algumas coisas. Como? Devolver a região da Alsácia-Lorena para a França. Lembra quando a gente foi começar a falar de Primeira Guerra Mundial? Que a gente falou sobre o revanchismo francês? Que a França havia perdido para a Alemanha a Guerra Franco-Prussiana, lá em 1871. E ela queria retomar esses territórios que ela havia perdido? A França conseguiu. Retomou essas regiões cheias de minas de carvão e produção de energia. A Alemanha deveria ceder aos vencedores todos os seus direitos sobre as colônias ultramarinas. Então, as colônias da Alemanha deveriam ser passadas para os seus adversários vencedores da guerra. A Alemanha não poderia mais ter colônia nenhuma. Entregar à França a propriedade absoluta, com o direito total de exploração, das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarri. A Alemanha perdia suas minas de carvão. Lembre-se, carvão mineral, fonte de energia para as máquinas, para as fábricas. Sem acesso a grandes fontes de carvão mineral, a indústria alemã estava fadada à crise, a diminuir sua produção. Ainda, a Alemanha deveria pagar aos seus adversários uma indenização de guerra de cerca de 33 bilhões de dólares. O que, à época, era uma fortuna quase inalcançável para um país. Então, a Alemanha deveria pagar essa indenização para os países vencedores por ser considerada culpada pela guerra. Por esse tratado, de Versalhes ainda, a Alemanha foi proibida de ter aviação militar, proibida de ter canhões pesados, proibida de ter submarinos. E teve de entregar aos vencedores parte dos seus navios mercantes. Navios de mercadorias também foram entregues. O exército alemão só poderia ter, no máximo, 100 mil homens. Então, o exército alemão que lutou na guerra com alguns milhões de soldados foi reduzido para a defesa. 100 mil homens no exército alemão. A ideia aqui, então, é realmente punir a Alemanha. E que a Alemanha não pudesse participar de uma nova guerra, porque ela estaria com péssimas condições. Sem nada de aviação militar, de submarinos, de tanques. E, ainda, prejudicou muito a produção industrial alemã. Lembra? Já perdeu minas de carvão e agora sem acesso a navios mercantes. Então, sem ter possibilidade de buscar matérias-primas e de exportar suas mercadorias. Então, é uma punição bem grave, bem severa para a Alemanha. Ainda, a Alemanha ficava obrigada a mais coisas. Evacuar as regiões ocupadas nos territórios dos outros países. Durante a guerra, a Alemanha havia ocupado regiões. Deveria desocupar essas regiões agora. Entregar uma faixa de terra à Polônia. A Polônia é um país que existia no século XVII, XVIII, deixou de existir. Voltava a existir agora ainda, com uma faixa de acesso ao mar por um corredor até a cidade Danzig. Que seria uma cidade, um porto livre. Então, aí o que se convencionou chamar de corredor polonês. Vamos ver isso no mapa? Está aqui, ó. Então, dê uma analisada nos dois mapas. Compare um com o outro. Alguns detalhes que eu vou te chamar a atenção do que a gente já falou. Então, do que a gente já falou, eu vou te pontuar. A gente vai falar de mais coisas sobre esse mapa ainda. Calma, criança. Não se estresse. Do que a gente já falou. Olha aqui. Você está vendo em roxinho na divisa Alemanha-França. Então, a região da Alsácia-Lorena devolvida para a França. Lá do lado direito, a Polônia voltou a existir. Repara que a Polônia não existia aqui. E, do lado direito, ela voltou a existir. E essa faixa aqui em cima é um território polonês com acesso ao mar. Ok? Aqui. Você viu isso. E a Alemanha deveria evacuar territórios que ela perdeu. Você tem, então, uma situação diferente aqui dos dois mapas. Tem mais situação para ver nesse mapa? Tem? Você já consegue perceber? Então, tarefa sobre esse mapa. Tchau. 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 Te dei mais um tempinho, então, para você analisar esse mapa e perceber. Antes da guerra do seu lado direito. Antes da guerra do seu lado esquerdo, pós, ou do seu lado esquerdo, pós guerra do seu ladinho direito, você tem os dois mapas aí. Existe diferença entre um mapa e outro. Muito fácil de você perceber, elas estão até visuais, estão com cores destacadas aí para você. Tem uma legenda embaixo, inclusive, explicando isso para você. Ficou fácil, mas vamos lá conversar sobre isso. Primeira diferença, a Alemanha perdeu territórios. Do lado esquerdo para a França, do lado direito para a Polônia. O Império Austro-Húngaro, no mapa do lado esquerdo, está de amarelo. Aqui ele sumiu. Não existe mais Império Austro-Húngaro ou Áustria-Hungria. Existe a Áustria, de roxinho, e existem outros países que faziam parte do Império Austro-Húngaro, como Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e Iugoslávia. A Bulgária perdeu um pedacinho do território dela, compare de um mapa para o outro, ela perdeu um pedacinho do território, que passou a fazer parte da Romênia. Ainda, a Iugoslávia passou a existir que não existia. Lembra que a questão dos nacionalistas sérvios está lá na raiz da guerra, na origem? Isso, que eles queriam, a ideia do pan-eslavismo, criar um país onde o povo eslavo estivesse todo reunido. Iugoslávia, grande eslávia, o povo eslavo todo junto. Isso, está aí criado. Ainda, Império Otomano, do teu lado esquerdo, no mapa pós-guerra, Turquia é um dos países que fazia parte do Império Otomano. E daí outros países mais do Oriente Médio. Mas repara, nesse cenário europeu, o Império Otomano também foi desmembrado, como o Império Austro-Húngaro também foi. Tem mais ainda. A Rússia se chamava Império Russo. Ela passou por uma revolução e virou a Rússia Soviética. Ainda mais. Lembra que a Rússia saiu da guerra antes, por essa revolução interna? E ela assinou um tratado com a Alemanha. O tratado de Brecht-Litovski. Não precisa lembrar esse nome. Calma. Um acordo entre Rússia e Alemanha. Onde a Rússia saiu e teve que abrir mão de alguns territórios seus que viraram países independentes. Eles estão marcadinhos aqui. E repara, esses países que estavam aqui. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e, claro, parte da Polônia que a gente tinha falado. Esses territórios eram da Rússia, passaram a ser independentes. Reparou como tem diferença de um mapa para o outro então? Existe diferença. Dá uma olhada aqui então, para você aí que conseguiu anotar tudo isso legal, teve o tempinho para você observar as diferenças, um pouquinho do que a gente conversou. Então, sobre esses desmembramentos e essas mudanças todas que a gente conversou. Printa essa tela, fotografa ela aí rapidinho. Printa ela, fotografa para a gente poder continuar. Foi? Rapidinho? Deu tempo? Vamos? Seguindo. Ei, mais ainda. Foram assinados outros tratados sobre questões de fronteiras e criação de novos países, como você viu no mapa ali antes. Não é só o Tratado de Versalhes. Teve o desmembramento do Império Austro-Húngaro em vários países independentes, no tratado chamado Tratado de Saint-Germain. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Áustria e Iugoslávia foram criados a partir daí. O Império Otomano foi desmembrado. Na parte europeia, seu maior país é a Turquia. Então, outros tratados, como você já tinha visto no mapa, viu a confirmação aí, são tratados pós-guerra realmente. Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Olha que sequência. Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. Lembra que você viu no mapa. Que pertenciam à Rússia anteriormente, se tornaram independentes no tratado de Brecht-Litovski. Falei para você que não precisava na hora escrever? Está aí na tela. Tratado de Brecht-Litovski, que confirmou a saída da Rússia da guerra, perdendo para a Alemanha. Lembre que a Rússia passava por uma revolução interna desde 1917 e uma das promessas era retirada do país da guerra. Por isso, a Rússia saiu abandonando a guerra e assinou essa rendição para a Alemanha, que como condição, esses países deveriam ser independentes. Prosseguindo. Volta a olhar o mapa de novo, agora que você tem toda essa situação aí. Dê uma boa olhada nele de novo. Conseguiu perceber tudo o que a gente falou? Vamos lá de novo. A Alemanha perdeu territórios. Bulgária, lá embaixo, perdeu territórios. O Império Otomano deixou de existir, foi desmembrado. A Áustria e Hungria foi desmembrada. Virou um monte de outros países. A Sérvia e Montenegro, os sérvios que defendiam a formação de um país, está aí. E a Iugoslávia existindo. O Império Russo deixou de existir e virou a Rússia Soviética. E vários países que não havia, que eram parte do Império Russo, agora são independentes. Como Finlândia, Estônia, Letônia e Lituânia. E a Polônia que voltou a existir com acesso ao mar. Então, você tem essas diferenças básicas no mapa. Facinho. Olhou esse mapa várias vezes, conseguiu perceber as diferenças. Boa, isso aí. Então, galera, consequências da guerra pra você. O Japão, que também lutou ao lado da Tríplice Entente, o lado vitorioso, conquistou várias colônias alemãs na Ásia e consolidou-se como uma potência regional. A Primeira Guerra Mundial terminou com o Japão como uma potência na região da Ásia. Em 1919, foi criada a Liga das Nações. Hoje, ela não existe mais, foi substituída pela ONU, Organização das Nações Unidas. Mas a Liga das Nações, ela surgiu pós Primeira Guerra Mundial, com sede em Genebra, na Suíça, que foi um país neutro na Primeira Guerra Mundial. Não participou de nenhum lado, ficou neutro. Essa organização deveria servir como árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz mundial. Árbitro nos conflitos internacionais e garantir a paz. Traduzindo, evitar novas guerras. Antes de ter guerra, os países em questão vão até a Liga das Nações e resolvem lá, diplomaticamente, as suas questões. Evitar guerras. Essa é a ideia do surgimento da Liga das Nações. Como você já percebeu ao longo do século XX, não deu muito certo. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como uma das grandes potências do planeta. Ou, podemos dizer, como a maior potência do planeta depois da Primeira Guerra Mundial. Motivos para isso? Você lembra que a gente já fez exercícios esses na outra aula. Entrou depois na guerra, quase três anos após. Não houve batalhas no território dos Estados Unidos. Ainda, a indústria americana, nem a produção agrícola foram atingidas, porque não houve batalhas no território. Então, você tem alguns motivos que levaram os Estados Unidos a sair como o país mais poderoso em relação aos outros países imperialistas que lutaram toda a guerra. Tarefa pra você. Leia aí. Leia aí. Leia aí. Leia. Leia aí. Amém. 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 Eu separei para você, então, alguns artigos desse Tratado de Versalhes, para você lê-los aí, mas você pode procurar em quaisquer outros meios depois, o tratado inteiro, todos os artigos para você acompanhar. Aqui alguns. Analisando esses artigos do Tratado de Versalhes, qual a principal preocupação que está contida no tratado, a partir do que você leu. Fica muito óbvio que os vencedores da Primeira Guerra Mundial interessavam-se mais em conquistar benefícios financeiros, impondo à Alemanha a perda de territórios e exigindo pagamento de danos. Não houve a preocupação de restabelecer a paz na Europa, mas sim de punir a Alemanha. Você reparou, lendo ali, que a ideia é, vamos punir quem nós consideramos culpado pela guerra. Quem perdeu é culpado e nós vamos punir a Alemanha. Não há uma preocupação de garantir à população alemã e aos outros países todos da Europa uma sobrevivência pós-guerra. Vamos punir a Alemanha e não importa o resto. E claro, se a Alemanha vai ser punida, nós que vencemos devemos ter recompensas financeiras quanto a isso. Então vamos impedir a Alemanha de continuar crescendo economicamente, vamos punir a Alemanha e vamos nos beneficiarmos disso. Ok? Galera, a gente vai terminar a aula de hoje então. E você viu na aula de hoje sobre o pós-Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra. Foi. O Tratado de Versalhes de 1919 impôs duras punições à Alemanha. A gente começou a aula falando disso e esse último exercício já falou disso. O mapa da Europa foi redesenhado com o surgimento de novos países e o fim dos vários impérios. Então nós chamamos isso de fim da era dos impérios, a Primeira Guerra Mundial. E ainda, os Estados Unidos saíram da guerra como o país mais poderoso do planeta. Então a Primeira Guerra Mundial trouxe novidades tecnológicas, aumentou muito as mortes, a capacidade de matar e destruir foi muito aumentada com a Primeira Guerra Mundial. A ideia de guerra total, todas as pessoas, os países sendo envolvidos na disputa, tendo algum dano ou algum efeito a partir da disputa. E ela terminou com esse saldo trágico que nós falamos de cerca de 10 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados, dezenas de milhares de órfãos e de refugiados. Ok? Falamos sobre isso, fechamos aí. Galera, a gente vai ficando por aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. A gente volta na próxima aula então para continuarmos estudando os nossos lindos assuntos de história do nono ano. Tchau povo, até a próxima!